Papa Francisco Haruka Carta para o Presidente da República, Zuzera Mozorta, onde foi o agradecimento para a Sará Nisira. Presidente da República, Zuzera Mozorta, semana que antes de deslocar para Lisboa, Portugal, sim o carta, pois a sua santidade, Papa Francisco, e a carta refere ao agradecimento para o Estado no povo Timor-Leste e para o entusiasmo, sim o líder Igreja Católica Romana, durante o Loro-Toro e o Timor-Leste. Horta a tua questão, e a salão VIP Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato, como a Rodili, a foi naquela visita trabalho para Portugal quase semana. E o Alapíluba, jovens, os de Itagora, os de Itagora, os de Itagora finados, o diálogo, o meios pacíficos, e nem inclui entidades-governo. Quando a situação ruma, a ato intervém, intervém o Ibo, intervém o diálogo, lá o salforção. Agustino da Costa, Romaldo Neves, Jemen.